Bora lá pessoal, vambora jogar aqui um GTA 0 aqui na corrida Corrida não né, é RPG versus alguma coisa Eita cuzão, mas tem que acertar ali dentro ali certinho? É, ué Eita, acertei, acertei, acertei miserável, e agora? O que eu faço? Também não tem Eu acho que agora eu tenho que estourar os caras né, tenho que estourar os caras aqui no alto Nossa, mas fui quase hein, tá, deixa eu pegar Eita cuzão, mas onde é que eu vou aqui agora? Eu estourei e foi um amigo? Sim Eu nem sei o que eu tô estourando aqui nessa porra, o que eu tô estourando pelo amor de Deus? Caralho, que bosta viado, na moral, vai se ferrar Eita cuzão, morri Morala Felipe, só um no resto é você, Felipe E o cara vai ficar parado né E morreu Bora lá mostrar pra esses caras que nós também jogamos GTA nessa porra, moleque Agora eu entendi como é que você vê se funciona A gente tem que entrar lá naquele bagulho lá e pegar um RPG e garantir a vida É? É, isso aí que eu entendi Fila da puta, vai rodar tua mãe seu arrombado Eita cuzão, tem uns carrinhos principais ali ó Será que eu acerta o buraquinho de primeira de novo? Eita, não consegue né Pegar um embalo lá de trás Daqui assim, senão não vai X80 é muito fez, é na moral Vai se fuder Bora Berg, bora Berg Vambora lançar Eita cuzão, quase Eeeeee Cuzão Aqui, vou pegar esse cara aqui Eita, passei demais Nossa senhora, passei horrores Puta que me pariu Subi muito Já vi que a gente tem que dar a maneirada na acelerada Senão fudeu Sai da minha frente, arrombado Cuzão Eita, não vou conseguir de novo Eu consegui, consegui Freire, 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 freire Isso garoto Pronto, agora eu pego meu RPG aqui E eu acho que eu posso subir aqui assim ó Eita porra Que merda hein Caralho, é difícil véi Muito, muito, muito Caralho Vamos perder feio demais maluco Na moral, vai se ferrar Bande viciada porra Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Acelera Jesus Não me atrapalha não seus arrombados Bande fila da puta Olha o tanto que tem no time Ah, eu acho que tá tudo igual nessa porra Não, esse cara vai me rodar zé Ai, ai, ai Aqui no buraco certinho aqui Aqui Bosta Vira Eita porra Olha pra trás aqui O cara cometeu suicídio Mano, ele deve ter apertado triângulo Achou que dava pra spawnar Ah, ele se fudeu Burrice Nossa, tem um cara contra aqui na minha frente Nossa, bateram Que delícia Ai, freia, 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 freia Já vou embucetado aqui, filhão Não vou nem desacelerar, meu irmão Não vou nem frear Porque eu sou o bichão mesmo, doido Olha o cara aqui pra atrapalhar nós, ó Ai, eu tô indo aqui Merda ruim Pô, meu time tá todo saindo também Vai me fuder, caramba Assim não vale Nossa, os caras já chegaram lá nas bombas, é Otário, tchau Suscusão Eita, sai, 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 sai Ah, meu carro aqui desan... Meu carro aqui bugou, né Tava apertando pra acelerar e não acelerava Essa rampinha também tá... Nossa senhora, que susto Caralho, que susto, moleque Agora nós conseguimos Agora nós conseguimos Agora nós vamos subir nessa bagaça Acerta um buraquinho quente Ah, esse cara vai me acertar Ah, miserável Hum, eu falei Esse Bruno viciado da porra Eita, cuzão Ih, despawnou Pim, morreu Nossa, só ficou eu e o Pedro, maluco Fudeu Saiu todo mundo Bora lá, Pedro Bora lá, Pedro Representa, pelo amor de Deus, Pedro Vai, vai, vai Entra, 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 entra Não, não Ai, desgrama de cara Filha da puta Nossa, tá chovendo carro aqui Matar esse trouxa aqui, mané Saiu esse viado? Saiu Tá bom, agora só tá eu Vem seu trouxa Vem seu trouxa Otário Otário Tomou ele na cara aí Eu sou trouxa Fal no cu Ah Oh, vai quebrar o carro da tua mãe Seu arrombado Bora lá, galera Uh Apresentar aqui no bagulho Que louco, tio Fila da mãe Me acertou Bosta Perdemos Muito bom, muito bom Acabou Tchau Tchau